E agora o momento mais esperado do nosso Energia Circo 2004 Nós vamos conhecer os vencedores da categoria masculina Em terceiro lugar, camiseta verde, Tom Sardinha Chega aí, brother Olha a felicidade do Tom Sardinha E agora o segundo lugar Um pouquinho de suspense Camiseta preta, o pentacampeão, Brad Kamikaze ficou em segundo lugar Por favor, suas palmas, por favor Vamos então ao grande vencedor O nosso grande campeão de hoje Atenção, atenção O título ficou com O camiseta azul, o garoto moleque Vai levar além do troféu, uma coroa e uma prancha novinha Garoto emocionado, pedi a presença novamente de Andréa Lopes, a nossa pentacampeã brasileira Vai entregar a prancha novinha para o garoto sal Você me paga, moleque Não acredito Agora eu tenho a minha prancha Obrigada Obrigada Você era muito amigo do falecido filho do Afonso, não é Felipe? Não era sim, bastante E a viúva dele, você se dá bem com ela? Não sei direito, eu não conheço ela muito bem Claro que você conhece Pela resposta evasiva, eu já posso deduzir que ela não é a flor que se cheia Felipe Com licença Será que dá pra você desencostar? Pode ser que tem alguém aqui que se interesse por mim E você está empatando o meu jogo Coitada, seruditata Coitada Com licença, você é a curadora da exposição, não é? Aham Será que você saberia me dizer quem é a viúva do Paco Lambertini? Olha, eu acho que ela ainda não chegou Por quê? O que você quer com ela? Eu não queria conhecer Eu gosto tanto de falar dela Ah é? Bem ou mal Porque ela não tem boa reputação? Não, o que eu saiba, ela tem uma excelente reputação Que bom Felipe, quem é aquele moço ali? É o Tony No vice-presidente de comunicações Parece que ele está se entendendo muito bem com a Bárbara É, pois é Boa tarde Boa tarde, com licença Antes do doutor Afonso eu gostaria de dizer algumas palavras Eu queria dizer que hoje é um dia muito emocionante pra mim Porque eu como viúva do Paco Eu sempre quis fazer uma homenagem a ele Desculpa É difícil segurar, controlar a minha emoção Mas enfim, eu acho que essa foi a melhor maneira que eu encontrei Através dessas fotos pra mostrar o grande talento desse homem Essa pessoa com uma sensibilidade enorme A pessoa que eu tanto amei E que eu acho que todos nós sentimos muita saudade Saudade porque... Saudade porque... Eu não acredito que eu tenha uma prancha, cara Só que é a minha prancha, né? Você ainda vai ser um grande surfista, assim Pode crer Daqui uns anos a gente vai dizer pro pessoal que te conhece Ninguém vai nem acreditar Aí Eu nunca vou esquecer a força que vocês me deram, bro Você não quer ir com a gente lá pra casa? A música deve ter preparado um rango Não, eu nem vou Vou ficar aqui curtindo a minha nova namorada Se cuida, moleque Valeu Desculpa, Ney Desculpa Você me fez de bobo É que eu gosto de saber o que iam falando de mim por aí Eu ainda não me apresentei Tony Peixoto de Almeida A gente já não se conhece, não? Não, acho difícil Eu morava nos Estados Unidos, acabei de chegar no Brasil Eu tô trabalhando com o doutor Afonso Ah, é? E o que você faz na empresa? Eu Eu sou o novo vice-presidente de comunicações do grupo O que foi? Tá tremendo? Tá nervoso? Tá com algum problema? Não, nada Quer dizer Só a emoção de ficar relembrando o Paco Licença Claro Parece que você tá se dando muito bem com a Bárbara, não é, Tony? É, gostei dela Cheia de segredos Eu gosto de mulher misteriosa Se eu fosse você, não ia querer descobrir que mistérios são esses E aí? Descobriu o que aquela mulher queria? Queria falar com o doutor Afonso Mas é, ela foi embora ou não? Não, você tá lá fora sentada no meio fio com o moleque Olha aqui Eu sei muito bem quem é essa mulher Ela é muito perigosa, você tá me ouvindo Vocês não podem deixar que ela se aproxime do doutor Afonso Tá? Ela é perigosa Perigosa Tá felizinho que a tua pranchinha nova é o Pivete? Tá procurando seus amigos? Eles foram embora Somos só nós aqui Não tá gostando da companhia? Pô, Brad, eu só percebo que eu tive sorte, cara Agora tua sorte acabou Eu não fiz mal pra ninguém, cara Tu já mandou mal de surfar no meu pivo Eu falei pra tu não enrabeirar minha sessão Agora tu vai ver que sorte de Raul dura pouco Pô, aí pega leve, cara Peguei leve Agora que eu vou pegar pesado O que você tá fazendo, cara? Não! Você é pra tu aprender, moleque Não! Seus covardes Tá querendo apanhar também? Você só bate mulher em criança, né? Tá assim acompanhado O recado tá dado Bora, cambalho Animal Vamos, gente, me ajuda aqui 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 Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Doutor Afonso, o senhor, o senhor já está indo embora? Não, já, Bárbara, eu estou muito cansado Ah, não, claro, eu acompanho o senhor até o carro Não, não é preciso, fique aí, não é preciso Não, 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 faço questão, imagina Bárbara, meus parabéns, você teve uma excelente ideia E eu realizar essa exposição, estava tudo muito lindo Obrigada, eu não acho que o Paco sempre quis expor as fotos dele, não é? Ele está feliz hoje, onde quer que ele esteja Eu acompanho o senhor, vamos Vai, aí, sua alva saiu Doutor Afonso, Doutor Afonso, posso falar com o senhor? Alguém está me chamando? Larga, eu não vou bater nele, não Foda Marga, eles entraram no seu mercado Ah, meu amor, você acha que eu não sei? Te segui, não é? Até já contratei nosso ajudante Amigo, se andas triste Vai para uma brincadeira Se tu não quer, tem quem queira Se tu não quer, tem quem queira Se é por falta de dinheiro Te dou trabalho na feira Tu estava mesmo falando sério? O pai vai abandonar o nosso negócio Justo agora que estava dando tudo certo Acabou, Cezinha Acabou Pai é linho nunca mais E por falar nisso Para de me chamar de pai Mas por que acabou, pai? Eu não consigo entender Enquanto eu não acertava nada Enganava aqueles trouxas Tudo, tudo bem Mas agora todo mundo que vem aqui Fala que eu acertei tudo o que eu falei Que eu entrei em contato com um defunto Eu tenho medo, Cezinha Eu tenho medo Agora pensa comigo Como é que pode um sujeito Querer ser vidente Se ele tem medo de alma penada, hein? Mas não tem como tu se livrar desse medo? Impossível Derrota Como é que nós vamos fazer para sobreviver agora? Hein, meu São José de Ibamã? Nós? Nós por quê? Ah, ah, ah Não, aqui é cada um para o seu lado Ó Eu contratei teu serviço de ajudante de vidente De forma terceirizada Enquanto rolava o expediente Quer dizer que tu está me mandando embora, é isso? Também não é assim, né? Oh Vai Vai lá esquentar um leitinho para mim Enquanto eu fico matutando um outro jeito da gente se virar, vai? Não chora É aquela escurinha ali Já é E essa foi mais uma vitória espetacular do nosso campeão, Solano! E essa foi mais uma vitória espetacular do nosso campeão, Solano! Meu Deus do céu, você não é nada mais do que Thor Sardinha! Há muito tempo não temos o privilégio de ver este campeão, este talento em nosso ringue! Vem me ver lutar para ver se aprende, é peixinho fedido! E aí? 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 Não, Raiz, chega! A gente vai passar vergonha e não vai ter dinheiro para pagar na hora do caixa, hein? Ô, não é educado, pede desculpa não, menino! Fala, filhinho, fala, filhinho! Acho que a ótima surra que eu dei no Thor afetou o cérebro dele! Se o meu filho não falar, eu falo! Nós queremos desafiar você para uma luta amanhã! Nós vamos recuperar o nosso cinturão que você roubou! Trapasseando na última luta que teve com o Thor! O desafio está aceito, Titia! Amanhã teu filhinho vai se arrepender de ter nascido! Vambora, vambora! Vambora que amanhã a gente acaba com esse chouriço! A RACULA! 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 Olha, moço! Eu não peguei isso não, viu? Eu nem sei o que é isso! Você vem comigo! Minha mãe não pegou esse negócio não! Pode estar acontecendo comigo, eu não roubei isso, moço! Tudo bem, a senhora explica isso na delegacia! Solta minha mãe! Ô, Peixoto! Desfoca minha mãe, moço! Não pode não, filho! É proibido entrar onde sua mãe está! Entendeu? Avisa que eu vou entrar lá na carteiragem, tá legal? Dona Preta de Souza? Se o delegado sou inocente, eu juro! Aqui todo mundo é inocente! Cadê meu filho? Eu posso ver ele? Ele vai ser encaminhado ao conselho tutelar. O senhor tem filho? Tem! Então o senhor sabe que vai separar uma mãe de um filho! Não faz isso comigo, pelo amor de Deus! Não sou eu! É a lei! O seu filho não pode ficar morando aqui na delegacia enquanto a senhora guarda julgamento! Julgamento? A senhora tem advogado? Tenho dinheiro! Como é que eu posso ter advogado? Então a senhora vai tirar um defensor público! Posso já lhe adiantar que a senhora vai ser condenada e seu filho vai ser deportado do seu estado de origem! Se não tiver nenhum familiar pra cuidar dele lá, ele vai acabar no juizado do Menores! É muita injustiça! Eu não roubei nada! Olha pra mim! Vê se tem um cara de quem roubou alguma coisa! Vê se eu tô mentindo! Já tem residência fixa? Tenho! Eu sou do Maranhão e vivo em São Luís! E carteira assinada? Não, não tenho! Eu sou autônoma! Eu tenho meu próprio negócio lá! É uma pena! Carteira assinada podia ajudar! Delegado, faz alguma coisa por mim! Por favor! Lamento! Não posso fazer nada! Seu delegado! Ei, seu delegado! Faz alguma coisa por mim! Deixe meu filho aqui! Tchau! Boa noite Boa noite É um cardápio Ah, muito obrigada Vai beber o quê? Um uísque, um trou seco? Água mineral, por favor Depois Minha esposa partiu dessa para o menor Eu prefiro morar na fazenda Com meus cavalos árabes Minhas vaquinhas Os bois, 200 mil cabeças de boi Arrumou uma amiguinha, querido Foi? Quem é ela? Eu sou a esposa dele Ela tá brincando, é muito brincalhona Desculpa Eu não estou aqui pra brincadeira Ela não está aqui pra brincadeira Tá satisfeita, sua jararaca Tá satisfeita? Eu sinto que é o meu dever cívico Proteger as mulheres de você Não tinha um tubar na cidade de Saíro? Só esse aqui? Esse é o único que dá pra ouvir lá de casa Até aqui, até aqui Você me paga, Zabeira Você me paga Quer dizer que vocês resolveram abaixar em 30% o custo do laminado que vocês fabricam? Possivelmente 40% Só pode ser brincadeira isso, né? É claro que vocês vão entrar no vermelho Vocês estão pagando pra trabalhar agora? Não se preocupe, doutor O grupo Lambertini é muito grande As nossas outras empresas vão absorver esse prejuízo Isso é dumping E eu denuncio vocês Nós fazemos o preço que quisermos Isso é nosso direito, não é? Eu não tenho condições Eu não posso oferecer os meus produtos nesse patamar de preços O que vocês estão fazendo é pressão pra que eu venda a fábrica Só que eu não quero vender O senhor tem duas opções Ou permanece dona da sua fábrica até ela falir Ou a vende pra nós Quanto mais o senhor insistir em permanecer no controle acionário Mais vai perder dinheiro, doutor Huliberto Porque é só uma questão de tempo A sua falência já tá decretada Eu devia quebrar a sua cara Seu moleque Cai fora daqui Bom Eu estou aguardando o seu telefonema Boa noite Olá E aí, em que eu posso ajudar você? Eu preciso falar com o doutor Afonso Mas o que você precisa falar com o doutor Afonso? É que eu preciso falar com ele pra ele ajudar a tirar a minha mãe da prisão Nossa, sua mãe tá presa Caramba Mas por que ele precisa ajudar a tirar a sua mãe da prisão? Porque eu sou o neto dele O que você tá dizendo? Vem cá Vem cá, me conta essa história Me conta essa história direitinho O que que é? Eu sou filho do filho dele que morreu O Paco Eu preciso encontrar meu avô pra ele ajudar a tirar a minha mãe da cadeia Ah, quer dizer que sua mãe tá presa? Tá Mas ela não fez nada de errado Puseram um troço de propósito na bolsa dela Mas quem disse que você é neto do doutor Afonso? Sua mãe? Foi E é verdade Minha mãe não mente Eu juro A senhora quer que tire o moleque daqui? Não, não, não Pode deixar Deixa comigo que eu resolvo Vem cá, senta aqui Você conhece meu avô? Dá pra chamar ele? Quer saber? Eu vou ajudar você, moleque Você me espera aqui um minutinho que eu vou dar um telefone e eu já volto? Hum? Tá Tá, eu te espero Você vai ligar pro meu avô, né? Eu espero O senhor levou meu filho pro juizado? Seu filho fugiu Fugiu como? Pra onde? O oficial do conselho tutelar esteve aqui Ele vai ali pro abrigo de menores Nessa hora Ele fugiu O senhor tem que fazer alguma coisa Meu filho não pode ficar perdido nessa cidade Eu não posso ficar presa aqui Enquanto meu raio tá perdido na rua Eu já mandei fazer uma busca na minha E a vida virou um inferno Desde que eu cheguei nessa cidade Meu filho É tudo que eu tenho Se acontecer alguma coisa com ele Eu morro Entendeu? Calma Eu vou fazer tudo pra localizar teu filho Calma Não pode, tá acontecendo aqui Não pode Pronto, cara Vamos lá, bora Você vai me levar pra casa do meu avô? É claro que eu vou Vem Meu avô, eu vou tentar tirar minha mãe da cadeia Vai, claro que vai Seu avô é um cara muito poderoso Sabia que todo mundo faz o que ele manda? Confia em mim, tá? Que eu vou ajudar a resolver seu probleminha Obrigada, moça De nada, moça Vamos lá, vô Obrigado, Germana O que é que te faz acreditar Que o Heriberto vai fazer negócio conosco? Nós somos o único grupo que atua nessa área Portanto, o único comprador que ele tem Alô? Doutor Heriberto? Pois não Sim Às quatro horas, então Perfeito, até logo Olha só Ele tá aceitando negociar Francamente, eu estou impressionado E quanto é que você acha que nós devemos oferecer pela fábrica do Heriberto? Três milhões de dólares Ah, o que é isso? Três milhões de dólares Aquela fábrica vale no mínimo oito milhões de dólares Mas não vai valer mais nada quando eu tiver falida, doutor Ele não tem saída, só pode vender pra gente Ele vai ter que aceitar o que nós vamos oferecer O Heriberto vai te matar Quando você propuser esse negócio a ele Você pode deixar ele comigo Bom, eu tenho aqui Ah, Tony, onde é que você tá morando? Desde que eu cheguei dos Estados Unidos, eu ainda não arranjei tempo pra procurar um apartamento Eu tô morando num hotel Por que é que você não se muda pra uma cobertura num flat que eu construí e estou inaugurando? Doutor Afonso, eu não sei se com o meu salário dá pra pagar o aluguel de uma cobertura de um flat Não se preocupe com isso Aceite como um oferecimento, ou melhor É um bônus pelos excelentes trabalhos que você está fazendo, os serviços que tem me emprestado Doutor, eu fico até sem graça de aceitar Não fique, não fique, não fique não Você merece, e vai merecer muito mais Depois que conseguir dobrar o Heriberto Estou torcendo por você Por nós, doutor Até logo Então, o que é que você achou dele? O senhor quer mesmo saber a minha opinião? É claro que eu quero Você sempre teve uma excelente intuição a respeito das pessoas Acho esse rapaz um pouco misterioso Eu não confiaria nele Ele está fazendo um ótimo trabalho pra mim Do que é que eu deveria desconfiar? O senhor pediu minha opinião Com licença O que é que você está fazendo aqui? Estava com saudade Eu não tenho nenhuma saudade de você Fala assim A gente se gostava tanto Um amor como o nosso não acaba assim do dia pra noite Do dia pra noite? Faz sete anos que você me traiu e me trocou Sete anos não é nada pra quem gosta de verdade Mas eu não te amo de verdade Eu te odeio de verdade Isso sim, tia Mentira Mentira Você sabe que é mentira, não sabe? Sabe mentira Larga, deixa em paz Você me quer, Thor Você me deseja Seja honesto com você mesmo Assume isso, Thor Ah? É, você é de suave, Tina Ah, pode até ser E você vai fazer o que, ah? Vai chamar a polícia? Vai, filha E larga, sua pistoleira! Isso me chama de pistoleira Assim você me deixa mais louca, sabia? Você devia estar internado, isso sim Ai, se me internarem com você eu vou achar ótimo Qual que a vergonha é essa, hein? Acaba com ele, Thor Você pode? Já não basta a surra que eu te dei, seu melacueca Tu ainda quer apanhar mais? Você lá em casa, a gente conversa Finaliza ele, Thor Você é o campeão Eu faço com você, hein? Agora repete comigo Eu sou um melacueca Eu sou uma teteia Ah, eu sou um melacueca Ah, eu sou uma teteia Isso é pra você não esquecer que é uma teteia O que aconteceu com você, Thor? O que é isso, mãe? Tô jogando essas porcariadas fora Isso aqui não vale mais nada Como assim, mamúchica? São os troféus da nossa família Nossa família não tem mais o que se orgulhar Nós somos uns bolhas, uns medrosos Uma vergonha no mundo da luta livre Isso não é verdade Esses troféus aí provam o contrário Isso aqui são vestígios do passado E ninguém vive do passado É melhor esquecer tudo Depois que o Thor passou aquele vexame com o Solano Eu considero a nossa carreira de família tatame Finalizada E eu, mãe? Você o quê? Por que eu não posso desafiar o Solano? Você? A senhora nunca pensa em mim, né? Parece até que eu não existo É sempre o Thor Ou então o Ulisses O Apolo O Abelardo Puxa, mãe, eu faço tudo direitinho Nunca faltam as minhas aulas de luta Mas e a senhora? A senhora nunca me deixou tomar sopa Por que você é muito novinho, Dionísio? O Thor só é três anos mais velho que eu, mãe Puxa Me dá uma chance de provar minha força no tatame Você desafiando o Solano? Até que não é má ideia Música 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 Vamos pra casa, cara Você já bebeu o bar inteiro Olha, maninha Mulher te dispensou E agora você veio aqui me encheu o saco, é? Mulher não gosta de homem duro, não Tem que ter grana pra gastar Bora, vai Deixa dessa conversa besta Besteira pra você Que tem mulher, tem dinheiro E não gosta de nada disso Quer ser meu sócio na derrota? Ô, Apolo Eu acho melhor levar o Ulisses Pra tomar um banho frio, viu? O homem não tá falando coisa com coisa, cara Precisa Sou eu Apolo Seu irmão Seu irmão Meu irmão Meu irmão tá lá no fundo do mar Eu tô sozinho nesse barco A vida é um barco, não é não? Eu sou seu irmão Eu sou o Apolo Não sei se você esqueceu, cara Então de irmão pra irmão Me diz aqui onde tá aquele ouro Eu preciso dele Pra salvar a minha vida, entende? Entende, maninho? Hum Olha isso aí Levanta, cara, me ajuda Não sei se você... Ai... 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 Ai...